Alvinegro é mais feliz Alvinegro é mais feliz E nesse meu país Alvinegro é mais feliz Ó meu pai Ó meu pai, nosso senhor O criador do universo No céu O falhado de estrelas a brilhar Explosão de flores pelo ar Um mar de felicidade Fantástico A metamorfose da vida Brincar de Deus Emodelar a natureza Dar asas à imaginação Ver a luz da escuridão Sendo criador ou criatura O medo invade Faz adeviar Mistérios e lendas Pairando no ar Na mente um filme sobrenatural Ao fechar os olhos Se torna real O medo invade Faz adeviar Mistérios e lendas Pairando no ar Na mente um filme sobrenatural Ao fechar os olhos Se torna real Viajei Viajei E fui além do infinito Mergulhei Na arte de um sonho colorido Nos contos posso ser o impossível Ator presidente de Guilherme A tela personagens encontrou Na magia da história Eu voei Voei, voei Tremeando o amor Pra colher a paz Com fé e união O laço não se desfaz Na mais perfeita união A vida se refaz Sou o gavião No corpo e na alma Vem daqui bancada Na minha raiz Fantástico é ser fiel E neste meu país Alvimegro é mais feliz Sou o gavião No corpo e na alma Vem daqui bancada Na minha raiz Fantástico é ser fiel E neste meu país Alvimegro é mais feliz Ó meu pai Ó meu pai Nosso senhor O criador Do universo No céu No céu O falhado de estrelas a brilhar No pai de hoje Explodou de cores pelo ar O mar De felicidade Fantástico A neta morfosa A vida pura Alô, Wagner Brincar de Deus Remodelar A natureza Barazas A imaginação Pelo da escuridão Sendo criador O medo invade Faz arrepiar Mistérios e lendas Paiando no ar Na mente um filme Sobrenatural Ao fechar os olhos Se torna real O medo invade Faz arrepiar Mistérios e lendas Paiando no ar O açúcar Na mente um filme Sobrenatural Ao fechar os olhos Se torna real Pai malandro Viajei E fui além do infinito E fui além do infinito A vida A vida se refaz Sou o gavião No corpo e alma Vem daqui Bancada A minha raiz Fantástico é ser fiel E neste meu país Alguém negro é mais feliz Sou o gavião No corpo e alma Vem daqui Bancada A minha raiz Fantástico é ser fiel E neste meu país Alguém negro é mais feliz Alguém negro é mais feliz Alguém negro é mais feliz Alguém negro é mais feliz